O profeta sempre tá Quando eu era ninguém, você nunca me dava dinheiro Eu não posso mais de cem Você fica na tua terra Eu desco a aldragem na cara Dentro do estúdio fazendo fumaça Coração de ouro no poço tem prato Ela me liga, já é uma drogada Mas eu vou negar Não quero magia, só quero essa grana E todo dinheiro que cai